Ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com, o seu site de informação local. Com os objetivos de desenvolver as potencialidades dos participantes, o senso de sociabilidade, incentivar os educandos e desenvolverem suas habilidades nos campos científicos e culturais e promover uma maior integração entre os diversos segmentos da comunidade escolar, o núcleo gestou professores, alunos e funcionários da Escola de Ensino Médio Alto Aragão promovem a Feira de Ciências e Mostra Cultural 2011, na interdisciplinaridade, ampliando horizontes do conhecimento. A Escola Alto Aragão, aqui da cidade do Ipú, é uma das mais importantes do estado do Ceará e uma das mais queridas aqui da nossa cidade. O Ipunoticias veio hoje aqui para mostrar a vocês a Feira de Ciência e Cultura do ano de 2011, onde os alunos estão tendo a oportunidade de mostrarem a todos e também de aprenderem com tudo o que está acontecendo aqui. Com todos juntos e mãos dadas, realizando este momento. O nosso muito obrigado a todos ao Ipunoticias que aqui se encontra. E com certeza vocês irão sair daqui, levando aqui esta lembrança viva do que está acontecendo hoje na Escola Alto Aragão. Nós estamos aqui na sala de recursos multifuncional. E aqui a professora Terezinha trabalha com alunos que têm deficiência auditiva e também deficiência da fala. Terezinha, como é que é o seu trabalho aqui com estes alunos e quantos alunos hoje estão aqui com você na Escola Alto Aragão? Bom, aqui no Alto Aragão eu estou atendendo no momento 14 alunos. Entre eles nós temos alunos com deficiência auditiva e deficiência intelectual e deficiência física. Esta é a nossa sala de recursos multifuncional. Aqui eu queria mostrar um pouco para vocês o que nós temos aqui. Este aqui é o alfabeto em libras, este aqui é o alfabeto em braile, que é o que a gente trabalha mais com estes alunos. E aqui nós temos a mostra de vários jogos, como também ali na internet a gente utiliza muito jogos educativos, porque isso vai desenvolver mais estes alunos. E na Feira de Ciências e Mostra Cultural 2011 do Alto Aragão, nós conseguimos encontrar aqui algo que nos chamou muita atenção, além dos demais que estão aqui aprendendo e também ensinando. Esse garoto que está aqui acessando inclusive o site por notícias, aprendeu a lidar com o computador aqui na Escola Alto Aragão, Escola Pública. E olha só, ele vai se conectar, como de fato já está aí, com o mundo e está aí sabendo das informações da sua própria cidade através do site Ipú Notícias. Como você observa, ele está manuseando muito bem ali o mouse e está por dentro de tudo que está acontecendo em nossa cidade, na nossa região, através do Ipú Notícias. E é assim que a Escola Alto Aragão realiza o seu trabalho aqui na cidade do Ipú. Nesta sala você observa que todos os produtos são produtos artesanais, são produzidos com garrafa PET, enfim, produtos recicláveis. Cada coisa mais bonita do que a outra. Nós estamos aqui com o professor Jorge Luiz, que vai nos contar um pouco sobre o que você está vendo aqui nesta sala. Professor Jorge Luiz. Bom, a proposta desta sala é trabalhar com a questão da reciclagem, da sustentabilidade, como a gente vê ali no nosso painel. A ideia da sustentabilidade, da reciclagem, da preservação do meio ambiente, a conservação do meio ambiente. E aqui do outro lado nós temos a cultura afro. Estamos aqui trabalhando com a questão dos elementos africanos, centrando o nosso tema na escravidão. Então aqui nós temos objetos ligados à questão das torturas, dos castigos que os escravos sofriam. E na segunda mesa, pratos da culinária afro-brasileira. Inclusive nossos visitantes estão podendo degustá-los. Então aqui a proposta desta sala, a sala das redes humanas, é trabalhar ao mesmo tempo a ideia da sustentabilidade. E por outro lado, na área da história, relembrar a questão da escravidão. A questão de todo o flagelo que os negros vindos da África sofreram no Brasil. E que por conta disso, ainda hoje, os afro-brasileiros sofrem o preconceito. A grande herança da escravidão que nós temos hoje, sobre os contingentes afrodescendentes brasileiros, é o preconceito e o racismo que essas populações ainda hoje sofrem. Então, vocês já filmaram, nós temos ali alguns instrumentos de tortura que nós reproduzimos. Não são instrumentos da época, eles foram reproduzidos com técnicas atuais de fabricação. Nós temos ali um tronco. Esse aqui era o tronco onde os escravos eram colocados, né? Isso, é, você abre ele. Então aqui eram colocados os tornozelos, podiam ser colocados mais de um, né? Você tem quatro nos troncos do século XIX, tinha um bem mais, eram grandes. Então depois de colocado, fechava e ele ficava preso numa posição que facilitava o açoite, o chicoteamento. Ficava na verdade, viu, Sam, como o professor está querendo dizer aqui, para ficar melhor a entender, o cara ficava sentado com as pernas presas aqui e os braços, os dois braços aqui. E aqui, ele era chicoteado, ó. O resultado no escravo era esse, era esse que vocês estão observando nessa fotografia. E o chicote era um parecido com esse aqui, mas só que muito mais, tinha um cravo de aço na ponta, como o professor está dizendo. Para fazer essa dilaceração toda nas costas do escravo. E em seguida era colocado, sobre esses ferimentos, era colocado sal e urina, né? Aqui nos ferimentos eram colocados ainda sal e urina, para você ver como o sofrimento era grande dos escravos antigamente. E aí? 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 Durante todo dia a Escola Alto Aragão, uma das principais de nossa cidade, viveu este momento. de intensa alegria por parte dos alunos e daqueles que frequentaram a escola, por conta da amostra cultural e também da feira de ciências. E desse lado aqui nós vamos conversar com a professora Maria Ferreira, ela que também leciona aqui na Escola Alto Aragão e vai nos mostrar realmente coisas maravilhosas que são produzidas com material reciclável. Professora, é tudo que está nessa mesa aqui, o Anselmo pode ir mostrando detalhadamente aqui, a senhora pode ir narrando, a gente vai apontando e mostrando. É produzido com material reciclável, por exemplo, o que é isso aqui, professora? Esse, uma pata, né? Ela foi produzida com papel, ó, revista, nesse caso aqui foi revista, né? Foram os presidiários, né? Que produziram... Produzido pelos presidiários do Ipú? Esse aqui foi, esse material. Agora, esses outros, por exemplo, essas panelinhas aqui, lata de cerveja, né? Aqui é uma panela de pressão, né, professora? Produzida com lata de cerveja? Lata de cerveja, né? Refrigerantes também, aqui de cerveja, né? Aqui Coca-Cola. Produzido pelos alunos do primeiro e segundo ano aqui da escola. Isso é uma réplica de uma panela de pressão feita... É uma bateria, inclusive, aqui, né? Bateria de... Bateria também feita com garrafa PET, produzido pelo aluno também do segundo ano. Tem cofre? Tem um cofre aqui de... De que é esse cofre aqui? Palito de picolé. Peraí, o cofre de palito de picolé. Produzido também pelo aluno do segundo ano. Qual é o que mais impressiona as pessoas que vêm aqui, professora? Vamos olhar mais aqui. É tanta coisa bonita, Anselmo? Qual é, professora, aqui? Esse material aqui, que é aquele saquinho, né, de... Agora é linda essa bolsinha aqui, viu? Saco de leite, saco de café. Saco de leite, saco de leite, saco de leite. Olha, nós não vamos parar dessa parte, né? Eu passei por dentro do estômago. Eu confesso. Conheci todo o percurso de um alimento e o estômago de uma pessoa Através dessa explicação, desse canal que representa a garganta E, enfim, todo o processo que o alimento passa quando a gente ingere algum tipo de alimento. O Ipo Notícias resolveu também visitar o centro de multimeios da Inglaterra. Escola Alto Aragão, onde funcionários, professores, pessoas que trabalham na escola, Estão também com um objetivo. O nosso objetivo é mostrar para o aluno o benefício da leitura. Porque a ULEI, ele desenvolve N pontos de sua vida acadêmica, da sua vida pessoal, intelectual, De todos os sentidos. Então, nós vamos doar livros, estamos mostrando obras importantes, pedindo sugestões de livros, Para, assim, atrair a juventude para desenvolver esse hábito da leitura. E o objetivo da nossa escola, aliás, da nossa feira de ciências, da nossa mostra cultural, É promover, antes de mais nada, a interdisciplinaridade. Nós visitamos todas as salas, dentro das suas mais diferentes áreas, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos, enfim. E, se a gente perceber, todas as ações, elas estão voltadas não para uma única disciplina, Mas uma miscigenação disciplinar. Todos os trabalhos foram feitos por nossos alunos, Aguçando, assim, o interesse deles pela pesquisa, Embora seja até redundante falar em pesquisa, ensino médio, Mas eu acredito que isso seja de grande valia. Todos os trabalhos foram feitos por eles, as pesquisas foram por eles, As leituras foram feitas por eles, orientadas pelo professor coordenador da área. Eu acredito que a gente teve um ganho, assim, substancial, né? Porque nossos alunos estão interessados, vocês perceberam nos olhares deles, Vocês perceberam a alegria de participar, a alegria de apresentar, A alegria de mostrar a nossa escola em cima de trabalhos produzidos por eles. E isso a gente fez questão de enfatizar o núcleo gestor, os professores, os funcionários, Todos eles se envolveram dentro dessa perspectiva. Deixando todo o crédito para eles. E a escola entrou só como suporte, suporte de orientação, suporte financeiro, enfim. Então, esta é a nossa primeira mostra cultural nesses moldes. Acreditamos que no próximo ano teremos, assim, um aumento substancial, nesse sentido, Porque nós recebemos o envolvimento deles. E isso é uma planta, né? Uma planta que vai dar frutos. E quem ganhou foi a nossa escola, quem ganhou foi a sociedade poense. Da Feira de Ciências e Mostra Cultural 2011, da Escola Alto Aragão, da cidade de Ipú, Júnior Ximenez, para o Ipú Notícias. Aplausos. 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 Obrigado.